Oi gente, bom dia, bom dia, bom dia, mais um vlog aqui no canal, véspera da minha volta, estou em Cleveland, Ohio, e hoje é dia de National Park, a gente vai no Parque Nacional aqui, bem famoso de Cleveland, depois a gente vai comer, almoçar na Little Italy, e eu vou mostrar tudo para vocês, então já sabe, se você gosta deste tipo de conteúdo, inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilhe, e vamos lá! Gente, o dia está lindo, meu povo, céu azul, sol sem nuvens, e o que acontece, esqueci de falar para vocês, a gente vai fazer o passeio hoje, agora, de parque, mas antes tem um food truck, é um passeio que a gente vai de trem até o Parque Nacional, e tem um food truck brasileiro, que a gente já me deu fome só de falar, é muito legal, se chama Brasilene. Gente, é o seguinte, acabamos de ir no endereço do food truck, porém, ninguém estava por lá, não sei se é porque é final de semana, horário diferente, enfim, desistimos do food truck, porque já está quase na hora de pegar o nosso trem, é esse aqui, e a gente vai até o Parque Cuyahoga Valley, que é um parque nacional, da cidade vizinha de Cleveland, que se chama Akron, aqui em Ohio. A gente vai fazer esse passeio de trem, ir de volta, depois a gente vai pegar o carro, peraí, calma, olha. Fiquei até esse folheto aqui, olha aqui para comparar, e o que acontece? A dimensão dele, o valor dos tickets, dos ingressos, começam com 18 dólares, aí varia conforme cada pacote. Gente, acabamos de chegar no trem, olha que legal essa parte aqui, esse é o nosso assento aqui, e a gente vai pegar toda essa vista aqui, olha, que vai passar até o parque, amei! Gente, a moça nos deu aqui, olha, vários mapas do parque, ele é bem gigante, aí aqui, olha, estamos aqui no trem, e tem vários pontos aqui que dá para parar, dá para fazer trilha, a gente vai parar aqui, depois a gente vai até essa cachoeira, então é bem legal, é bem gigante, e também temos, olha, esse outro mapa aqui atrás, que indica melhor as direções, e esse aqui também. A gente tem 10 minutinhos livre, até voltar para o vagão de novo do trem, e depois a gente já vai voltar e vai pegar o carro, a gente veio só para explorar e para fazer esse passeio de trem mesmo, mas aqui já dá para ver, olha, que lindo que é. Gente, acabamos de comprar comida, aqui cachorro quente, aqui são algumas snacks para mais tarde, e aqui pipoca, 4 dólares, acho que aqui é 4,50, e aqui não sei, mas é em torno disso, porque tem aquela lojinha ali com comida e produtos do trem. Gente, é o seguinte, agora a gente pegou o carro para voltar para o parque, aí sim a gente vai ficar lá, a gente só fez um bate e volta por causa dos horários do trem, a gente pegou o último trem para ir, que é às 3 da tarde, e volta às 4, então a gente só fez um bate e volta, deu uma olhada ali durante 10 minutos, e agora a gente está indo para Valendo Parque, para explorar um pouco o parque, fazer trilha, tem umas cachoeiras lá bem legais, e agora a gente está indo com calma, com carro, e o trem é mais um passeio mesmo, mas só para falar para vocês, você pode fazer esse mesmo passeio de manhã, que tem outros horários, tem 9, tem meio-dia, meio-dia e meia, tem vários horários durante o dia, e pode voltar conforme os horários do schedule, da rotina, então pode de manhã e voltar 4 da tarde. A gente vai chegar aqui no parque, e a gente vai fazer uma trilha até a cachoeira que ele quer ir, eu já troquei de roupa, uma camiseta, uma bermuda, subiu uma lomba agora, gente, que vai para o céu, então assim, precisa descansar um pouco. Gente, o nome é Brand Wine Falls, eu falei errado. E aqui é tipo uma parte redonda, que a gente veio, ó, a gente caminhou tudo isso aqui, e a gente desceu, né, quero ver agora para subir, olha aqui. Estamos chegando aqui na Little Italy de Cleveland, agora a gente vai estacionar, vamos decidir onde. Gente, acabamos decidindo por esse restaurante aqui, ó, nome Mama Santa Rosa. Gente, acabou de chegar aqui a nossa comida, a minha lasanha. Chegou aqui alguns aperitivos, escoteza da casa, e ele pediu o sanduíche de almôndegas. Gente, estamos saindo agora da Little Italy. Confesso que ia esperar um pouquinho mais a comida, assim, eu provei o sanduíche dele de almôndegas e estava melhor, porque a minha lasanha não veio com muita carne. Veio muito, muito com ricota, né. Aí ficou muito gosto de ricota e a carne. Veio pouquíssima. Mas, assim, a comida dele estava ótima. As almônicas estavam, assim, excelentes. Muito, muito boa. E é isso, gente, eu vou encerrando o dia de hoje por aqui. E amanhã tem mais. Boa noite para vocês. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Começa o dia aqui, nossa piscina maravilhosa. Hoje é dia de sol. Meu último dia aqui em Cleveland. Vou aproveitar. A gente vai fazer, não sei de coisa legal, a gente quer no aquário de Cleveland. Também a gente quer ir no Cleveland Sign. E estou aproveitando meus últimos momentos aqui em Cleveland, Ohio. Gente, estamos prontos para sair. A gente vai no Cleveland Aquarium, no centro da cidade. E eu vou mostrar tudo para vocês. Estamos chegando aqui no Cleveland Aquarium. E é gigantesca essa área aqui. E aqui tem o estacionamento. Gente, a moça nos deu uns broches aqui de ideia, porque hoje é dia dos pais aqui nos Estados Unidos. E aqui já é o começo do aquário. Olha só, tem muitas fichas. E aí, olha só. Olha só, eles são tão bonitos. É insano. Há uma aqui e uma aqui E aqui? Gente, do nada tem uma máquina de lavar aqui, óbvio que é falsa, né? Olha aqui as hogar vivas Meu Deus! Você vai tocar? Sim, menina Gente, é o seguinte, o moço acabou de falar que pode sim tocar nas arraias ali Só tem que ter cuidado, né? Pra não machucar elas e pra elas não te machucar Mas eu não vou tocar não Tá de bom olhar de longe Mas está no top Oh meu Deus, olha isso Olha, olha, olha Ai, ai, ai Isso é tão perigoso Gente, olha isso Então É, tanto Coisa 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 Gente, é o seguinte, estamos saindo aqui do aquário, se chama Greater Cleveland Aquarium e é um edifício bem antigo, que foi construído em 1892, abrigava muitas indústrias aqui de Cleveland e esse aquário foi aberto em 2012 e tem de mais 1.300 espécies de animais em extinção. Gente, do nada, pegamos um táxi na água, um barco e a gente vai atravessar essa parte aqui do rio para o outro lado da cidade, é bem pertinho, nossa, acho muito legal, tem gente também canuagem aqui atrás, ó. Gente, a gente está andando de patinete! Pati! Ah! There is a hill! There is a hill! Ah! 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 Oh, my goodness! Patrick, wait! No! 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 Gente, vocês acabaram de ver a minha aventura no patinete com meu namorado, meu Deus do céu! Ele simplesmente pegou o patinete e eu falei, gente, não pode fazer isso, dois em um! Não, dá sim, não sei o que Pá, testa primeiro Testamos, ok Daqui a pouco ele põe na velocidade Sem criatura, quase morro Mas olha como é legal Gente, acabamos de chegar aqui no restaurante Summer House Aqui do condomínio E a gente já já vai pedir a comida Gente, acabou de chegar aqui Os nossos hambúrgueres Que delícia Gente, acabei de chegar aqui no aeroporto Fiquei aqui, né, tudo certo Sola de segurança também Daqui a pouco, ó, meu gol já tá ali Pra partir E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dos vlogs Aqui em Cleveland, eu amei conhecer um pouco mais de Cleveland Descansei bastante Viajei bastante Visitei Detroit também e claro, né Passei o tempo com meu namorado, que ele está aqui a trabalho Se você tiver alguma dúvida Deixa aqui nos comentários o que é isso vou E se você gosta, deixa o vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal A gente vai compartilhar e até o próximo vídeo Beijo e tchau